Belinha, o que é isso? É um ser azul? Gente, claramente é um golfinho fêmea! Belinha, o que é isso? Tá bom, né? Não dá pra perceber. O que é isso, Belinha? Também? Pelo menos com bonitinha a roupa. Oi, Pupi, tudo bem? Eu joguei a Miraculous RP! Porque hoje vou voltar com Heróis Inéditos! Deixa o seu like, 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 Pupi, é? Se inscreveu então e abriu o vídeo! Gente, eu fui olhando assim só pra mim e aí eu fui batendo a cara dos postes, mas eu tô bem. Então, vamos começar pela Nora! E pra quem nunca assistiu essa série aqui no canal, ela funciona assim, fazemos heróis que não existem no desenho, entendeu? A gente pega um personagem e pega um Miraculous que esse personagem nunca usou. E é um herói... Herói... É um herói inédito! Então vamos começar pela Nora, que ela, inclusive, nunca usou nem um Miraculous. Primeira vez, hein? Lá no canal da Belinha. Belinha, que Miraculous a Nora vai usar? Vocês vão descobrir agora! Hã? Como assim? Nora Cezer, estou te dando o Miraculous da Joaninha pra você me ajudar nessa missão. E quando a missão terminar, você vai devolvê-lo novamente para mim. Posso confiar em você? Pode sim! Estou pronta! Tchau, tchau! E aí, Pops? Vocês gostaram? Eu amei! Ela ficou muito bonita, gente. Eu combinou com ela. Aí eu coloquei a máscara da Scarabella, blusa e calça da Ladybug, saia, vamos dizer, saia ou capa, da Scarabella e acessório de cintura da Scarabella também. E aí? Eu amei! Combinou também... Sei lá, combinou com ela. O cabelo, assim... Gostei! Amei o resultado. Agora a gente tem que criar um novo nome pra ela. Não é mais Ladybug. Agora é Bug Lady. E aí? Não, pera. Nora? Ou Anansi? Bugsy. Melly! Bugsy, ó. De Anansi e Ladybug. Bugsy. Não. Red Bugsy. Red Bugsy, gente. O que significa? No português, assim, traduzindo. Red Bugsy. Si de Anansi, Buggy. De Ladybug e Red porque a Joaninha é vermelha. E aí? Ficou chique, não ficou? Red Bugsy. Oi, Red Bugsy. O Miraculous coloca uns nomes diferentes mesmo, o desenho. Então vamos fazer o nosso. Né? Então aqui, ó. Vamos fazer os normais. Ó, o Yo-Yo. E agora é Yo-Yo-C. Beli! Yo-Yo-C. Beli, ficou estranha? Sério? Mas amei! Amei! Agora não é mais Lucky Charm. É Lucky Charm C. Agora tudo é C. Lucky Charm C! Bananana... Bananana... Nananana... É... Ora, Janiquei. Lara, maldade-se. Beli, não deixa eu colocar tudo assim. Te peguei. Tchau, tchau, borbolecinhas. Não, pera. Não, agora deu ruim. Borbolet... Borboletinha-se. Borboletinha? Borboletinha. Olha o que a Beliá fala, gente. Tchau, tchau, borboletinha. Buguei. Acho que é melhor ir pro próximo. Porque eu já já não tô nem conseguindo mais falar. Chega de tudo sim no final, né? Então, olha pro próximo. Sim. Tá bom. Já passamos pela Nancy. E o próximo é o... Bananana... Bananana... Tcharam... É o professor de esgrima. No caso, o Armando. Só que em português é Armando. Então, ó. Ele é o professor de esgrima do Adriano e da Kyoko. Então... Ele é esse aqui, ó. Então... Este daqui. E... Que Miraculous ele vai usar, Belinha? Vocês vão descobrir agora! Uuuu! Armando, este é o Miraculous da Tartaruga. E você vai me ajudar nessa missão. Quando a missão terminar, você vai devolvê-lo pra mim. Posso confiar em você? Sim, Ladybug. Irei fazer com honra. Tcharam... Tcharam... E aí? Gostaram? Eu amei! Seu óculos ficou uma cor assim mais neon. Ó, a primeira coisa que você olha, ó. De longe. É o óculos. Mas ficou maravilhoso. Eu amei. Ó, de costas. É o 360. Ó. Uau. Uau. Belinha. Belinha. Então vamos fazer os poderes. 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 Vamos lá. Ha! Ha! Gente, coloque aqui nos comentários quantos anos vocês acham que ele tem. Quantos anos ele tem, cara, gente? Ó. Ele dá aula de grima. Eu chuto que ele tem 30 anos. 32. Só pra não ficar redondo. Quadrado, redondo. 32 anos. Coloque nos comentários quantos vocês acham que ele tem. Ou será que é menos de 30? Coloque nos comentários. Só que ele já trabalha. Então abaixo de 20 já não é. E nem de 21. É porque tem que terminar a faculdade. Ah, às vezes ele fez outra coisa. Casco! Ah, não. É proteção pro casco. Proteção! É proteção, gente? É proteção. Aqui, ó. Aí o escudo dele. Legal. Eu amei. O resultado ficou bem legal. Achei que ele ficou bem diferente. Mas. Eu gosto de coisa diferente, sabe? Porque gostamos de coisas inéditas. Como o nome já diz. Heróis inéditos. Então tem que ser inédito. Né? Então. O título tem que ser real. E a gente faz coisas inéditas. Então o título foi perfeito. E agora? E agora, galera? Vamos para... Pananana. Então vamos para o próximo. E o próximo é o diretor da escola. Cadê o diretor da escola? Aqui. É o Damocler. No episódio ele fala assim. Oi, senhor Damocler. Não tem um R no final. Damocler. 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 Belinha. E agora? Qual miraculos? Vocês vão descobrir agora. Uuuuuh. Senhor Damocler. Estou te dando o miraculos do macaco. Para você me ajudar nessa missão. Mas quando a missão terminar. Você vai devolvê-lo para mim. Posso confiar em você? Sim, Ladybug. Uhul. Tchadinha. E ele ficou assim. Gente, eu achei ele diferente. Ele é diferenciado. Sabe? Eu não sei se ele usaria no desenho. Talvez. Né? Mas. Aqui ele usa. Mas eu até que gostei do resultado, gente. Eu achava que não fosse ficar tão bom assim, não. Mas ficou legal. Ó. Combinou. Combinou. Bé. Oi. Isso aqui não combinou. Isso aqui não combinou muito, não. Vamos para o mais calmo, né? Que ele não é tão agitado assim, não. É. Ah, também se ele não fizer isso numa luta, ele perde a luta, né? Porque todos fazem. Aí, ó. O pessoal, eles dão mortal. Eles pulam nos prédios. Se ele não fizer isso. Aí. Como que ele vai pular num prédio pro outro sem fazer isso? Porque ele tem que primeiramente pular alto. Segundo. Ter a prática. Terceiro. Ter miraculous. Primeiramente pra pular em prédio, você tem que ter o miraculous. Ó, gente. Pion. Não. Não. Ficou sem graça. Que coisa emocionante. É. Vamos subir em cima da torre? De 300 metros. Gente, eu pesquisei e é 300 metros. Torre. Que isso? É, gente. Ó. Ó, realismo. Nem pulei. Amei. Todos esses heróis inéditos desse vídeo ficaram incríveis. Mas. Uh. Mas, então, Wops. Isso não é certo. E tchau. Gostaria de vocês. Eu amo vocês. Belinha, por que você tá com a asa da Cosmobug? Para voar na imaginação. Uau. Tchau. 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 Tchau.